Outra coisa, um erro também bastante comum que acontece na hora de fazer pirueta, principalmente na Andedã. Meu Deus do céu, eu preciso girar e eu acho que eu não vou girar. A gente sempre acha que a gente não vai girar. Como se eu consigo conseguir fazer um giro, a pessoa vai lá, prepara a pirueta Andedã e já tá lá preparada pra fazer o giro da vida. Olha como eu estou. Eu estou na fase da preparação, totalmente sem alinhamento. O correto seria eu estar aqui. E aí eu fico tão desesperada pra girar que eu estou aqui. Por que é correto estar aqui? Porque é mais bonito? Não, porque no balé existe um fundamento que é a gente manter alinhamento de ombro com ombro. Então, eu raramente uso isso aqui. Eu vou usar isso aqui numa pose. Por exemplo, o arco da mão. Sim, aí eu uso isso. Mas, na fase preparação da pirueta, eu jamais posso desalinhar meus ombros. Porque, se não, eu desalinho meu eixo. Além de alinhar ombro com ombro, o ombro precisa estar alinhado com a cristelíaca, que é esse ossinho aqui. Que, por sua vez, vai estar alinhada com a outra cristelíaca, que, por sua vez, vai estar alinhada com o ombro. Então, a gente imagina aqui que existe um quadrado, um retângulo, dependendo do tamanho do seu tronco. Ok? O que que acontece? Eu tenho que ter esse quadrado sempre alinhado. Se eu coloco um tom B aqui, eu tenho que sair daqui. E não daqui. Ó, meus ombros viraram para aquela direção, enquanto minhas cristelíacas estão para frente. Por isso que é tão importante a gente entender dos alinhamentos. Ah, eu vou sair de uma pirueta de quarta posição. Ó, cristelíacas, ombro. Eu vou sair de uma pirueta em tom B para diagonal, em croazê. Tom B, cristelíacas para diagonal, ombros para diagonal. Coloquei meu braço. Mantive o alinhamento do meu quadrado. Agora, se eu trago o braço para cá, para ganhar força, e daí me enfio no tronco, olha onde foi os meus ombros. Minha cristelíaca, ó. Tá tentando manter lá, e meus ombros estão rodados. Aí, na hora que eu vou girar, eu preciso voltar para o alinhamento, e aí é onde aquele giro faz assim. Tudo por quê? Porque eu estou num desespero, né, de tentar girar, de colocar bastante força para conseguir girar, e eu acho que a minha força vai vir desse desalinhamento. Mas não vai. Sim, a sua força para girar uma pirueta de dan, ela vem da sua perna. É dessa perna que vem a força. Quanto mais é feito mola eu faço com essa perna, mais força eu tenho para girar. Eu não preciso dos braços. Tanto que a gente tem várias bailarinas que giram com a mão na cintura. Porque eu não preciso dos braços para girar. Tudo bem? Beleza. Terceiro erro, na hora que a gente está aprendendo pirueta de dan, ou que a gente está tentando melhorar ela, tá? Esse erro também vai para quem já aprendeu e está tentando melhorar. Que é o quê? Eu quero melhorar a minha pirueta, eu quero aprender cada vez melhor a minha pirueta, e aí eu fico treinando pirueta. Como assim, Mari? Se eu quero melhorar a minha pirueta, tem que treinar a pirueta. Não necessariamente. Se eu fico só lá, vamos lá, agora minha pirueta vai sair. Vamos lá. Não saiu ainda. Não, agora ela vai sair. Não, ainda não. Vou por menos força, então. Agora vai sair. Ai, não, não sei. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou cansando o meu corpo. Eu estou num jogo de sorte. Tentativo e erro. Tentativo e erro. Tentativo e erro. Tentativo e erro. Eu estou ensinando para o meu cérebro tudo errado, tudo cagado. E na hora que ele tiver que se colocar com uma pirueta, ele vai se colocar desse jeito. Sim? Por quê? Porque eu não estou estudando as fases da pirueta. E as fases da pirueta é a base. No balé, a gente tem alguns movimentos que eu, Mari, considero como base do balé. E a gente tem alguns movimentos que são castelinhos de lego. Imagina que a base do balé é cada pecinha do lego. E aí eu tenho alguns passos que são mais complexos, que é quando eu junto duas pecinhas, três pecinhas, faço várias coisas. A pirueta é um castelinho de lego. Tem várias pecinhas na pirueta. Por exemplo, na pirueta dedã, vamos colocar uma pirueta dedã saindo do plié, tá bom? Eu tenho um degagê para preparar ou um tandir. É uma pecinha. Eu tenho um plié, é outra pecinha de lego. Sim? Eu tenho um relevé, não é? Essa perna aqui, ó, está fazendo relevé. É outra pecinha. Eu tenho um passé, é outra pecinha. Eu tenho um tour, é outra pecinha. Para descer, eu tenho um fonde e eu tenho um tombe. Percebe que a minha pirueta, aquilo que eu falei no começo, se eu aprendo pirueta copiando a pirueta, eu não consigo ver essas pecinhas. Eu preciso parar e estudar a minha pirueta. Gente, eu tenho um treinamento online que se chama TBD. Treinamento Balé em Detalhes. Nesse treinamento, eu explico em detalhes cada uma dessas pecinhas e como que a gente encaixa uma na outra para ir formando os passos complexos. Sim? Eu tenho hoje mais de 1.157, se eu não estiver enganada. Enganada. 1.157 mulheres adultas fazendo o meu treinamento. 1.157, do mundo inteiro. Dessas 1.157, muitas fazem balé presencial. Elas estão numa escola presencial e mesmo assim elas fazem o meu treinamento online. Por que isso? Por que se eu estou fazendo balé numa escola presencial, eu preciso de um treinamento online? E aí eu vou te responder. Quando é que numa aula sua presencial você tem tempo para ficar entendendo isso aqui? A gente está 24 minutos falando só da preparação da pirueta. Só do que tem numa pirueta. 24 minutos. Só que quando você entende essas pecinhas, você tem condições de colocar uma em cima da outra sem fazer o castelinho desmontar. É por isso que eu tenho muitas alunas dentro do meu treinamento que apesar de fazerem aulas presenciais, estudam balé em casa através do meu método.